e aí galera beleza tudo bem com vocês pessoal para quem não me conhece está chegando no canal agora aí meu nome é rai luciano tem o canal rl pesca brasil e hoje está fazendo pescaria aqui no rio sapucai novamente eu vou estar fazendo a pescaria nesse pontinho aqui ó esse pontinho aqui que eu já venho pescando ele há algum tempo e hoje pessoal eu vou estar usando farelo de arroz como serva beleza vou acabar de ajeitar as coisas ali daqui a pouco já volto aí fica ligadinho no vídeo aqueles que não se inscreveram inscreva no canal deixa o like e bora para o vídeo galera saiu primeiro aí galera o piauzinho também agora isso vai para o vídeo galera o Tem um campilheiro aí. Tem um campilheiro. 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 Tem um campilhe. Tem um campilha. Tem um campilhar. E aí E aí E aí E aí E aí Entrou mais um peixinho E aí E aí E aí E aí Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?